Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Crespo manda recado, fala sobre o carinho que tem pela torcida Tricolor, o apoio que recebeu. São Paulo vai atrás aí do Charles Arangues, o que há de verdade nessa história, tem proposta, negociação, o que realmente aconteceu, vou te contar nesse vídeo. Também vamos te contar, rapaziada, o que falta para o São Paulo anunciar oficialmente a contratação de Wellington Rato e a atitude do empresário do atacante que chateou o presidente Atlético Goianiense, que tá embaçando, fazendo birra igual criança mimada. Jefferson aí foi oferecido ao Tricolor do Morumbi, saiba a resposta do técnico Rogério Sene. E também vamos falar sobre outras movimentações de mercado, várias coisas aí pra você aí de casa, fica até o final, não saia por nada, deixa o like se interessou. Se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui desse canal. Antecipe agora mesmo o seu FGTS com a mais ágil. Vou deixar o link na descrição do vídeo, clica lá, entre em contato, que em até 24 horas você vai conseguir antecipar seu FGTS pra esse finalzinho de ano aí, né? churrascão, se é de Natal, gente, que é fartura, né? E essa grana extra aí do seu FGTS vai te ajudar bastante. Tenho certeza disso, link na descrição, entre em contato, roda a vinheta de tour e bora pras notícias. Bom, e o técnico Hernan Crespo, hoje teatrizando num time lá no Qatar, né? Ele revelou pra qual seleção aí ele vai torcer na Copa do Mundo, além da Argentina. Na verdade, torceria, né? Porque ele meio que deu uma secada no Brasil, meio que zicou, né? Botou um pé frio ali e ele disse o seguinte, abre aspas. Quero que a Argentina possa finalmente voltar a ser campeã mundial. Mas se isso não acontecer, o Brasil está no meu coração. Quero que seja hexacampeão, fecha aspas, disse o Hernan Crespo. E existe um motivo especial para a torcida do Hernan Crespo pelo Brasilzão, né? Que inclusive saiu ontem para a Croácia. Fiz um vídeo no canal secundário falando sobre as críticas dos jornalistas ao Brasil, ao Tite e tal. Os memes também. Vai no nosso canal secundário lá depois desse vídeo. Canal do mês que você vai encontrar lá muita coisa bacana, tá? E esse motivo que eu falei pra vocês aí especial, trata-se da passagem pelo São Paulo, né? Que durou nove meses de Hernan Crespo aqui. E ele disse o seguinte, abre aspas. Foram nove meses espetaculares, onde uma nação inteira, mais precisamente do São Paulo, foi muito legal, muito respeitosa com a gente. Comissão técnica disse aí o Hernan Crespo, fecha aspas. Foram nove meses interessantes, né? De altos e baixos, né? Tem aquela questão de adaptação ao país, né? Mas conquistou um campeonato paulista. Inclusive, estou com a camisa do Paulistão, ó. Em comemoração ao Paulistão, muito boa. Eu paguei sem conta nessa camisa aqui original, tá, rapaziada? As eliminações nas Copas e o desempenho irregular no Campeonato Brasileiro acabou pesando bastante. E a falta de paciência da diretoria ficou nítida, né? E acabou demitindo em outubro o Crespo. E no mesmo dia que demitiu o Crespo, anunciou a contratação do Rogério Ceni. E eu falei naquela época, e repito aqui. O Rogério Ceni sempre foi o técnico que o Júlio Cazares queria contratar pro São Paulo quando ele assumiu a presidência. Só não contratou o Rogério Ceni, porque o Fernando Diniz estava em alta no São Paulo, em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. E o Rogério Ceni empregado no Flamengo. Mas aí depois, degringolou tudo, ele roubou uma desculpa, aí demitiu o Fernando Diniz e tal. Trouxe o Crespo, que também não sei se era a unanimidade. Acabou ganhando o Paulistão. E aí na primeira oportunidade que o Rogério Ceni deu sopa no mercado, o Júlio Cazares foi, demitiu o Crespo e trouxe o Rogério Ceni. Eu fui contra a demissão do Crespo e contra a chegada do Rogério Ceni. Inclusive, aceitaria o Crespo de volta tranquilamente, tá rapaziada? Acho que o trabalho do Hernan Crespo não foi pior do que o trabalho do Rogério Ceni, não. Eu acho que o trabalho do Crespo foi, se não foi igual, melhor do que o Rogério Ceni. O Crespo ganhou um título, pelo menos. Vocês gostaram da passagem do Hernan Crespo pelo São Paulo? Deixem nos comentários aqui a sua opinião. E o Brasil foi eliminado ontem pra Croácia de forma triste, dolorosa, né? Doeu bastante nos brasileiros, mas tem um motivo aí muito plausível pela eliminação do Brasilzão e tem a ver com o São Paulo. E a sina é essa. Sem jogadores do São Paulo na Copa, sem Copa para o Brasil. Simples, isso é um fato, né? É uma opinião. A história diz isso. Eu vou te provar agora, olha só. Na primeira conquista da seleção brasileira no Mundial, em 1958, tínhamos aí o Mauro, o Dissard e também o Dino Sani, três jogadores representando o São Paulo. Em 1962, tínhamos o Bellini e também o Jurandir. Em 1970, tínhamos o Gerson Canhotinha, que foi muito importante, inclusive, na campanha da seleção brasileira. Na Copa do Tetra, em 1994, tínhamos o Zete, Cafu, Leonardo e Miller, representando aí o clube do Morumbi. E, por fim, em 2002, né? O ano do Penta, Rogério Senne, Kaká e Belete. Tudo bem que, em 2006, tínhamos o Rogério Senne lá na Copa também e tal. O Brasil foi eliminado pela França, mas também era a França, que, inclusive, perdeu pra Itália, né? Mas tudo bem. Mas o Zidane comeu a bola, o Henrique meteu um gol com o Roberto Carlos lá, amarrando a chuteira. Então, não foi culpa do Rogério, mas essa é uma exceção. De resto, gente, sempre quando a seleção brasileira conquistou o título da Copa do Mundo, tinha jogador do São Paulo lá. E agora é culpa do Tite, que não levou o Igor Vinícius. Não levou o Igor Vinícius, a seleção perdeu. Ah lá, se tivesse levado o cara de cavalo, talvez estaríamos aí nas semifinais da Copa do Mundo, né, rapaziada? Vamos seguindo agora com o mercado da bola. O Wellington Rato tem tudo acertado com o São Paulo. Só falta mesmo assinar. Ontem eu falei pra vocês, eu acho que eu falei, né, que tava assinado já o contrato, mas a informação tava errada. Me desculpa aqui, vim aqui fazer a retratação, pedir desculpa pelo erro aí e tal. Por quê, rapaziada? Porque falta a documentação. A gente recebeu a informação mais apurada hoje. Falta a documentação chegar para a assinatura do contrato e anúncio oficial. A documentação tem que ser liberada pelo Atlético Goianiense, né? E foi prometido que seria liberado na quinta-feira. E não foi. E você vai entender o porquê agora, tá? A declaração do empresário do Wellington Rato chateou bastante o presidente do Atlético Goianiense, tá? O Adson Batista, né? Agora tá fazendo birra. Tá igual criança mimada que recebe um não, né? Começa a berrar, espernear, fazer aquelas birras todas que criança sempre faz, né? E a declaração eu falei no vídeo de ontem, tá, rapaziada? Se você não assistiu, assista lá. O próprio empresário do Atlético Goianiense afirma que o Wellington Rato escolheu o São Paulo e que já tem um acerto. O Wellington Rato é do São Paulo. A expectativa é que o anúncio seja feito na semana que vem. A documentação seja liberada. Embora o Atlético Goianiense tenha uma proposta melhor do Fortaleza, a decisão do jogador pesou decisivamente na negociação e resultou no negócio. Só a declaração mesmo do empresário do jogador que chateou o presidente do Atlético e aí ele tá fazendo uma birra, forçando ali, segurando um pouquinho e tal, mas vai liberar essa documentação em breve e teremos o anúncio oficial. Tem chance de melar a beijo? Tem, tem chance. Como toda negociação tem chance, mas essa chance é de 0,1%. A vontade do atleta pesou bastante. O próprio empresário dele disse, e eu já vi falar pra vocês há muito tempo isso. Então, o Wellington Rato, sim, será anunciado como o novo reforço do São Paulo. A não ser que os caras aí, a birra seja absurda e ele fala assim, ah, também não quero mais não. Não vou liberar pra ninguém, nem pro Fortaleza. Só se acontecer isso, porque de resto, fi, se for pra liberar, vai liberar pro São Paulo, porque é o desejo do Wellington Rato. Em breve o anúncio oficial, hein? Fica atento aí. Outro que aguarda a documentação chegar pra assinar com o São Paulo é o Marcos Paulo. Ele que é ex-fluminense, pertence ao Atlético de Madri, inclusive. Será o próximo reforço do São Paulo para a próxima temporada, sim. Esse aí tá certo. Esse aí sem chance de melar. Não vai melar em absolutamente nada. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. É mais a questão de documentação mesmo que tá vindo do exterior e demora um pouquinho mais. E é bem capaz que ele seja anunciado antes do Wellington Rato, tá? Ele vem por empréstimo de um ano, mas sem opção de compra. Diferentemente do Pedrinho, que tem opção de compra fixada em 22 milhões de reais empréstimo de um ano também, tá? Rapaziada, anúncio deve ser feito na semana que vem, né? E sendo anunciado antes do Wellington Rato, Marcos Paulo. Grande reforço do São Paulo para a próxima temporada. São Paulo reforçando bastante o ataque, né? Pra não ter problemas como teve na temporada passada. Que você olhava pro banco, só tinha o Eder. Aí quando não tinha o Eder, tinha o Juan. Aí o Juan não entrava porque isso era uma loucura, meu Deus do céu. O bagulho é louco. E o nome de Jefferson do Atlético Goianiense foi, sim, levado ao técnico Rogério Senna. No entanto, não agradou a comissão técnica do São Paulo. O modelo de negócio também não agradou a diretoria tricolor. Que recusou aí, provavelmente não fará uma investida pelo lateral esquerdo do Dragão, né? O Wellington deve começar a temporada como titular na lateral esquerda após a saída do Reinaldo. Que acertou com o Grêmio, o contrato lá. E o Patrick Lanza deve ser o reserva imediato do Wellington nesse momento, tá rapaziada? São Paulo pode contratar o lateral esquerdo? Pode. Tá no mercado em busca de um, tá? Tá monitorando algumas situações, alguns nomes. Mas por enquanto não tem nada avançado. Não está negociando com nenhum lateral esquerdo por enquanto. A tendência é que chegue um lateral esquerdo e também um zagueiro, tá? Mas por enquanto não estão aí avançados com nenhum jogador dessas duas funções citadas agora, tá? E o Charles Arangues, volante chileno, conhecido muito aí aqui no Brasil. Principalmente pela temporada que fez pelo Internacional de Porto Alegre. Ele estaria com negociações com o São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Revista Colorado, né? Que eu tenho minhas ressalvas sobre esse portal aí, mas foi divulgado. E de acordo com esse portal, o Grêmio também estaria negociando com o volante. Mas, segundo o jornalista André Hernan, esse sim a gente confia veementemente, o Arangues foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. Atente-se aqui, tá? A diretoria tricolor se assustou com os valores. Não é novidade pra ninguém, porque isso sempre acontece, né? A diretoria sempre se assusta com os valores aí de qualquer um. Se assustou, o salário de 1 milhão e 200 mil reais por mês realmente assusta qualquer clube aqui no futebol brasileiro. E foi o que fez a diretoria São Paulina descartar a negociação, descartar a contratação de Charles Arangues, de 33 anos de idade. Que sim, até um tempo atrás, interessou ao tricolor. Só que esse salário é absurdo, né? É fora dos padrões da realidade financeira do clube dos padrões do futebol brasileiro. E mais, pra trazer o Charles Arangues pra agora, pra janeiro, por exemplo, o São Paulo teria que desembolsar uma grana aí, porque ele tem contrato vigente com o Bayer Leverkusen da Alemanha até junho do ano que vem. Poderia até assinar um pré-contrato pra chegar em junho, né? Quando tivesse livre no mercado e tal. Mas aí teria que negociar uma redução salarial, né? Então, não foi o caso, não aconteceu, não teve conversas pra isso. São Paulo realmente se assustou com todos esses fatores aí. E descartou, pelo menos por hora, por enquanto, a contratação de Charles Arangues, volante ex-internacional, 33 anos de idade, de seleção chilena, bom de bola. Mas os valores aí são fora da realidade. A gente já tem o Luan, temos aí o Gabriel Neves, né? O Pablo Maia pode ser vendido, então vai abrir um espaço aí pra um volante chegar. Mas não acredito que esse volante chegue aí com esse status todos, né? Com essa grana toda. Acho que deve ser um jogador aí mais, no valor menor, no valor dentro da realidade financeira do clube. É as contratações que a gente tá vendo pela diretoria de São Paulino. Mas você aceitaria aí o Charles Arangues no São Paulo? Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Segue a gente no Insta pra você não perder nenhuma atualização. Lá a gente atualiza minuto a minuto tudo que rola no Tricolor do Morumbi, tá? Segue a gente e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o like se gostou do vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Forte abraço, até o próximo. Fui!